A Polícia Científica de Santa Catarina concluiu o laudo pericial do acidente aéreo ocorrido entre Garuva e Itapuá, no norte do estado. Duas pessoas morreram na queda do avião. O Luiz está de volta comigo e tem todos os detalhes. Explica pra gente o que diz o laudo deste acidente. Luiz, com você. É isso mesmo, Fernando. Pra gente relembrar um pouco, esse acidente acabou acontecendo entre Garuva e Itapuá, como você mesmo citou, mais precisamente no dia 4 de junho de 2024, em uma espécie de uma serra de uma fazenda particular ali dessa região. A polícia, então, concluiu o laudo e, segundo esse laudo, a conclusão dele aponta que a provável causa do acidente foi uma combinação de condições meteorológicas adversas, perda de contato visual durante a aproximação e a colisão com um obstáculo. De acordo com as análises da polícia, a aeronave estava tecnicamente apta para voo e o piloto qualificado, mas as condições meteorológicas do momento estavam abaixo do ideal e foi um fator decisivo. As evidências também indicam que a aeronave estava em trajetória de voo com potência no momento do impacto. Esse, então, é a conclusão do laudo da polícia relacionado a esse acidente que acabou ocorrendo ali na cidade de Garuva e Itapuá, bem na divisa entre Garuva e Itapuá, que acabou vitimando duas pessoas. Fernando, eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, viu? Luiz, com todos os detalhes deste acidente aéreo no Norte. Júlia. Vamos agora com saúde.